Parece que a buraqueira pelas ruas de Londrina vai aumentar bastante nos próximos dias. Olha que notícia! Tudo porque o contrato com uma empresa que fornecia massa asfáltica para as operações tapa-buraco acabou. A repórter Daniela Calçavara conta mais sobre essa história linda que vai dar muita dor de cabeça para os londrinenses. Roda! Isso aqui é o que a gente pode chamar de problema dois em um. É mato e buraco de rua ao mesmo tempo e no mesmo lugar. Brincadeiras à parte, as condições do asfalto em várias ruas e avenidas de Londrina estão tirando a paciência dos motoristas. Ah, irrita bastante, viu? Muito porque você não consegue, quando chove, você não consegue dimensionar o tamanho do buraco. E o estrago no carro é maior. Está ruim, né? O prefeito aumentando tudo e não volta nada para a gente. Vai causar acidente, acaba piorando, né? Motoqueira querendo desviar, carro querendo desviar, acho que acaba sendo ruim para todo mundo. Nem sempre são buracos muito grandes, mas falhas ao longo da via já são suficientes para causar irritação e prejuízo. Ah, pneu às vezes estoura, essas coisas, entendeu? Amortecedor, vai desgaste mais rápido, né? Tapa buracos e recape asfáltico não se vê há quase um mês. Procuramos o secretário de obras, que admitiu que o serviço está suspenso em Londrina. Segundo ele, a origem do problema está bem longe daqui. O contrato que nós temos com o fornecedor nosso, que é uma empresa de ponta grossa, ele é um contrato do início do ano passado, se não me engano, em janeiro ou fevereiro, e que não estava previsto o reajuste no contrato. Então, no momento em que começou a reajustar, no final do ano passado, agora, começou a comprometer o fornecimento. O secretário diz que espera conseguir uma solução em breve. Até o final dessa semana, agora, tenhamos resolvido essa questão, para a partir da semana que vem, nós possamos normalizar o fornecimento para nossas equipes de tapa buraco e recape na cidade. É o que esperam também os motoristas. O prefeito precisa olhar mais isso aí, a coisa está bem ruim. Obrigado. 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 Obrigado.